O motivo de viver aqui na terra É Jesus, é Jesus, o Senhor Este mundo não quero nada Só achei desilusões na estrada Tristezas e aflições Este mundo não quero nada Só achei desilusões na estrada Eu prefiro ficar com Jesus O motivo de vivermos aqui no mundo É seguirmos, é seguirmos ao Senhor É amar este amigo verdadeiro E não trocá-lo pelo mundo inteiro Mas viver somente para Jesus E entender que as outras coisas Não vale nada fora de Jesus Só existe lágrimas Mas com Ele seremos felizes E entender que as outras coisas Não vale nada fora de Jesus Só existe lágrimas Mas com Ele seremos felizes E entender que as outras coisas E entender que as outras coisas E entender que as outras coisas E entender que as outras coisas